E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Tecmob e neste vídeo você vai conferir como comprar o Minecraft no seu iPhone. Bom, para você poder comprar o Minecraft no seu iPhone é simples e fácil. Para isso, vocês vão estar acessando a sua loja de aplicativos, no caso a Apple Store. Assim que acessar a Apple Store, toque em buscar, é no canto direito inferior, tá pessoal? Então, vocês vão clicar aqui sobre buscar, em seguida toque para pesquisar aqui acima, tá? E vocês vão digitar Minecraft, ok pessoal? Então, digitem aí Minecraft. Assim que vocês digitarem aí Minecraft, vocês vão estar tocando sobre o Minecraft, tá? E vocês podem ver que vai estar mostrando o valor dele, 10 reais. Então, clicam sobre este Minecraft aqui. Em seguida, pessoal, assim que vocês clicarem sobre o Minecraft, vocês vão clicar sobre o valor dele, tá? Então, clicam aqui sobre o valor dele e aqui vocês já vão estar fazendo o pagamento, tá? Se não tiver nenhum cartão cadrastado, vocês vão estar tendo a opção para cadrastar o seu cartão. E assim que vocês cadrastarem o cartão, vocês vão estar finalizando a compra aí do Minecraft e já vai poder estar instalando aí no seu iPhone, ok pessoal? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Se gostou, deixe o seu like aqui abaixo, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para estar dando aquela força aqui para a gente, ok?